Fala aí galera, beleza? Vídeo de hoje esclarecedor, um vídeo rápido onde eu vou passar para vocês todas as funções e configurações da Mi Band 5, nova Mi Band 5. O vídeo que eu fiz do unboxing da Mi Band 5 está bombando, tem mais de 50 mil visualizações, 4 dias de publicado e ali nos comentários tem muitas dúvidas e muitas dúvidas interessantes e importantes que eu acho sim que eu tenho que esclarecer para vocês aqui. Então eu resolvi fazer esse vídeo para poder tirar essas dúvidas, algumas principais e algumas outras também de detalhes e configurações, especificações da pulseira, beleza? Então cara, para você que não está inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, marque o sininho de notificações e deixe aquele like e compartilhe esse vídeo também bastante. Me sigam nas redes sociais, inclusive no meu Instagram, em breve, muito em breve, a gente vai ter um sorteio gratuito, top para vocês lá. Então me sigam no meu Instagram, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Participe também das rifas do canal, que ajudam muito a trazer conteúdo sempre novo, exclusivo e também participe dos meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram. Assim que sair a versão global, eu vou postar lá. E assim como já saiu a versão chinesa, eu estou postando lá todos os dias e tem muita gente comprando e vão continuar comprando, assim como eu comprei também. Então a minha função, o meu papel aqui como influenciador digital, não é dizer para você o que você vai comprar, o que você não vai comprar. É explicar para você, orientar você para que você faça uma compra de uma forma correta, que você faça uma escolha correta, para que você saiba que você está comprando o que você quer de fato comprar. Eu não estou aqui para dizer o que você vai comprar e o que você não vai comprar. Essa decisão, ela sempre foi sua e sempre vai ser sua. Eu nunca vou me meter nisso. Eu respeito muito isso e eu espero que vocês me entendam. Então bora lá para a vinheta para a gente conferir logo as diferenças e principais funções desse novo lançamento da Xiaomi, aquele dia da Xiaomi, a Mi Band 5. Partiu! Primeira pergunta que todo mundo sempre faz para mim. Rodrigo, a Mi Band 5, versão chinesa, ela tem NFC? Não, galera, não tem NFC. Ela tem um sistema do Alipay que só serve para pagamentos na China. Mas vai atualizar depois, quando chegar a versão global, a Mi Band 5 chinesa vai atualizar e vai passar a ter NFC? Não, não vai ter NFC. Se você quiser a função NFC, você tem que de fato aguardar sair a versão global com NFC para fora da China, que isso são coisas totalmente diferentes. Então a Mi Band 5 chinesa, ela não tem NFC para a gente poder fazer pagamentos fora da China, beleza? Outra dúvida. Rodrigo, eu ouvi falar que a Mi Band 5 tem o oxímetro, medição de oxigênio do sangue. É verdade? Não, não é verdade. Não tem. Não tem na versão chinesa e não tem também na versão global, que na verdade a versão global ainda nem saiu oficialmente, não foi nem anunciada. Mas de fato, o oxímetro não está presente na Mi Band 5, pelo menos até então. Mais uma dúvida. A Mi Band 5 versão chinesa, ela está funcionando com português, Brasil? Não, ainda não. Ela tem três linguagens somente que você configura pelo aplicativo, pelo Mi Fit. É o inglês e dois tipos de chineses que são diferentes ali. São essas opções apenas. Você não precisa mudar o idioma do seu smartphone, botar ele para português, para inglês, para nada disso. Quando você configura pelo Mi Fit, você seleciona o idioma em inglês, ele já vai mudar a pulseira automaticamente para o inglês. Quando sair a versão global, o update da versão global, ele vai receber o idioma no português e você vai escolher pelo Mi Fit e ela vai atualizar a pulseira para o idioma português também. Uma outra dúvida que muita gente me perguntou também. Rodrigo, dá para trocar música, trocar faixa musical enquanto você faz atividades físicas? Não dá, cara. Infelizmente, tentei aqui, vocês vão ver aí agora na tela. Enquanto você está fazendo atividade física, quando você tenta sair da tela da atividade, você só consegue sair dela pausando ou finalizando a atividade. Então, você não consegue deixar a atividade em segundo plano, rodando, para poder acessar outras funções, outras coisas da pulseira. Então, você só consegue se você parar com a atividade, finalizar ela, aí você vai para a música e você consegue mudar. Fora isso, infelizmente, você não consegue. Rodrigo, você consegue colocar o watch face personalizado com a sua foto que está na galeria do smartphone? Sim, galera, consegue. Pelo aplicativo Mi Fit, na última versão, que é a 4.2, ele já tem essa função já nativa. Você não precisa fazer nenhum tipo de tutorial, nenhum aplicativo externo, nada disso. Pelo próprio Mi Fit, você vai lá, acessa as watch face, a loja e ali embaixo vai ter algumas opções para você poder configurar, mudar a cor, estilo de relógio, colocando a sua foto de fundo ali para você transferir para a sua Mi Band 5. Outra pergunta que muita gente faz também, Rodrigo, a pulseira da Mi Band 4, que eu tenho 30 pulseiras e o que eu comprei para a Mi Band 4, eu vou comprar a Mi Band 5, as pulseiras vão servir na Mi Band 5? Galera, servir serve. Eu vou mostrar para vocês aqui embaixo agora. Encaixar, ela encaixa, mas ela fica esticada, ela fica um pouco forçada, porque a Mi Band 5 é um pouquinho coisa de milímetros maior do que a Mi Band 4 e ela por ser de silicone, ela vai encaixar, você vai conseguir encaixar, mas ela vai ficar esticada e eu acredito que com o tempo ela vai arrebentar. Já para você fazer o contrário, colocar uma pulseira da Mi Band 5 na Mi Band 4, ela não fica legal, ela fica muito folgada. A Mi Band fica sambando ali dentro da pulseira, não fica legal. Então, você querendo usar a pulseira da Mi Band 4 na 5, você consegue, mas lembrando que fica esticada, não é a pulseira da Mi Band 5, não são iguais, elas são diferentes. Mas para quem quiser usar dessa forma, não tem problema nenhum, vai conseguir usar sim. Rodrigo, eu escutei falar que vai ter a Alexa na Mi Band 5, é verdade? Galera, por enquanto, nada confirmado. Na versão chinesa, é claro que não ia ter a Alexa, porque a Alexa não existe na China. Isso é para o mercado ocidental. Enquanto não sair a versão global, a gente não vai ter essa confirmação de fato. Eu acho um pouco difícil, mas vamos aguardar para ver. A nova Mi Band 5 tem uma função que eu achei muito top, cara, que é a de ciclo menstrual. Mas, Rodrigo, você vai controlar ciclo menstrual? Não, cara, porra, é claro que não. Mas, olha, eu vou explicar aqui para vocês. Eu acho que a minha, o meu aplicativo Mi Fit, eu vou deixar configurado com gênero feminino. Vocês vão entender por quê. Nesse lance de ciclo menstrual, você pode configurar, no caso, a mulher, quando vai utilizar a Mi Band 5, ela vai configurar, ela vai dizer ali qual é o dia que começou a última menstruação dela, qual o dia que terminou. O aplicativo pergunta como é que está o seu ânimo, se você está alegre, se você está triste, se você está aborrecido, se você está estressado. Você vai configurando aquilo tudo e ele vai traçando um perfil para aquela mulher daquele ciclo menstrual. O aplicativo pergunta se a mulher está sentindo dor leve, dor moderada ou dor severa, dor forte. Pergunta se também está tendo sangramento, pouco, muito, médio. E isso tudo vai traçando um perfil menstrual da mulher. Agora, o bacana disso é que você, no caso, eu aqui, marido, eu acho que eu vou pegar essas informações, vou falar até baixo para ela não escutar ali. Vou pegar as informações do ciclo menstrual da minha esposa e vou cadastrar aqui para eu poder saber quando que o ânimo dela vai virar, entenderam a sacada aí? Qual é? Então não custa nada, vou deixar aqui o perfil feminino como se eu estivesse aqui menstruando e eu vou passar essas informações. O aplicativo vai me ajudar, vai me avisar quando é que a minha esposa vai estar boa de ânimo ou não. Quando é que eu posso falar com ela com carinho ou quando eu não posso. Entenderam a jogada? E esses sintomas todos você configura dos anteriores também. Você pode configurar um histórico passado para ele poder já ir traçando os próximos ciclos menstruais. Isso aqui eu achei muito top. E de fato é isso, galera. As diferenças da Mi Band 4 para a Mi Band 5 são essas que eu passei para vocês. O que a gente tem de informações até hoje são essas. E claro, se você quiser comprar a Mi Band 5, eu não vou dizer para você não comprar. Eu comprei a Mi Band 5 e eu acho que vale a pena sim. E se você depois desse vídeo tiver esclarecido e tiver resolvido comprar a Mi Band 5, cara, me dá uma força, pega pelo meu link que está aqui na descrição do vídeo. Não estou dizendo que você tem que comprar, nem que você não tem que comprar. Eu estou te dando a opção de escolha. Caso você queira comprar, me ajuda aí também que eu estou te ajudando também, beleza? Uma mão lava a outra. Pega pelo meu link que me dá uma moral também, fechado? Foi isso então, galera. Espero que tenham gostado. Espero ter esclarecido. E caso vocês tenham mais algumas dúvidas, deixe aqui nos comentários que a gente vai tentando responder vocês aí, tá certo? Muito obrigado, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau.